Oi gente, eu vou falar um pouquinho sobre a Amora e eu gostaria que vocês me compreendessem o enrolei a língua. É uma coisa bem importante que eu vou falar, vocês prestem bem atenção. Não é muito fácil, mas, pois é a Amora que é tão conhecida no Brasil todo, ela é uma beleza para a menopausa. Eu estou procurando em cápsulas, mas não estou achando. Quem souber uma marca boa, me passa por gentileza, tá bom? Tchau, beijo!